Mulher gosta de abraço, de carinho. Mulher gosta de ficar bonita. A gente quer ser feliz. Mulher quer ter o seu espaço. Mulher gosta de ficar bonita. Que é da campanha da prevenção do câncer de mama. E hoje nós vamos conversar sobre isso. Se você sabe que alguém precisa ouvir sobre esse tema, que se interessa por isso, então manda um WhatsApp, chama as amigas para assistir, chama as amigas também para compartilhar desse assunto tão importante e comentar para todas as amigas que precisam se cuidar, que precisam fazer prevenção, que precisam ir ao médico, que precisam alertar também as amigas. E assim eu creio que nós vamos partir no caminho de cura, de cuidado, de, como é que chama, da prevenção, né, do diagnóstico no início de tudo, é muito mais fácil. E eu quero apresentar as nossas convidadas de hoje. Eu estou aqui com a Andy Martins, que é ginecologista e obstetra. Obrigada pela sua presença. Esse assunto é importante, né? Muito importante, muito importante. Uma vez que o câncer de mama é o segundo mais comum nas mulheres, né? E assim, a prevenção é o que existe de mais importante nesse momento. Falar sobre isso é importantíssimo. Que bom. Então a gente está aqui também com a Joyce Ribeiro, que é psicóloga. Afeta demais, né? A mente, o coração, as emoções. As emoções, todo esse lado emocional precisa ser muito tratado, né? Ser muito fortalecido nesse momento. E a pessoa com experiência, ela direciona esse caminho para que seja mais pacífico, tranquilo. Para que seja menos doloroso, né? É possível. E também está comigo a Juliana Fernandes, esteticista. Tudo bom? A gente pergunta agora assim, esteticista, fazer o quê? Pois é, eu trabalho com micropigmentação para reconstrução de areola de mulheres que tiveram que fazer a mastectomia. A gente já conversou um pouquinho e eu estava com muita dúvida. Daqui a pouquinho você vai entender mais sobre esse assunto. Também está comigo aqui na nossa sala a Sheila Bial, que vai cantar, louvar, adorar. Você está com um CD, o primeiro CD? Meu primeiro CD. Eu vi aqui que a música é Lugar dos Sonhos. E esse é um alerta, viu, mulher? Para você sempre sonhar. Por mais dificuldades, enfermidades, problemas que nós temos, nós sempre precisamos sonhar. E também a gente vai ter hoje na cozinha a Ana Fabrícia, chefe. Ela vai fazer uma trufa. São dois sabores? Duas receitas, é. Ai, que maravilha. São receitas super bacanas porque são também saudáveis. de ameixa com castanha e chocolate e damasco com amêndoas e coco. Isso mesmo, Luana. Ai, que maravilha. Daqui a pouquinho, então, a gente está aí para degustar essas e ver como é que faz. Parece ser tão difícil, né? Que tem tanta coisa. Tem ameixa com castanha, damasco com amêndoas e coco. Mas eu tenho certeza que deve ser uma delícia. Luana Fabrícia, queria dar uma pincelada, então, nesse assunto. Como é que eu vejo, como é que é o primeiro passo para eu entender que eu tenho um diagnóstico como esse, de câncer de mama? É fácil, é simples? Então, Luana, tudo se começa a partir do rastreamento, né? Como eu falei, é o segundo câncer mais comum nas mulheres. Responde por 25% dos casos novos de câncer. E para esse ano de 2016, espera-se 57.960 casos para esse ano. Quer dizer, o rastreamento tem que ser realizado. A mamografia anual é o que nós temos de mais precioso, né? Claro que tudo depende também da história familiar, né? Quem tem uma história familiar, em especial de parentes de primeiro grau com acometimento da doença, a recomendação é que o rastreamento seja a partir de 35 anos. Esse rastreamento é o quê? Ultrassom, ultrassomografia de mamas, a partir de 35 anos e a partir de 40 a mamografia, tá? Mas o Ministério da Saúde, ele preconiza formalmente, a partir de 2015, isso que foi mudado em 2015, mulheres entre 50 e 69 anos para fazer rastreamento de mamografia a cada dois anos. Eu discordo um pouco desse intervalo de tempo, eu acho muito longo. Hoje, quem tem história de parentes de primeiro grau acometido, o rastreamento tem que ser feito a partir de 35 anos, que é quando começa o maior risco da doença. Inclusive, sobre esse assunto, eu conheço uma família que a mãe teve o câncer e a filha teve o câncer. Claro. E o que é mais gostoso de tudo isso é que elas fizeram o tratamento, o diagnóstico foi precoce, foi feito antes da metástase, alguma coisa assim, e estão curadas. Claro. Já há tempos, então assim, já foi o tempo que o câncer era algo que você já achava que não tinha mais jeito. Não, hoje tem, muito pelo contrário. Quanto mais precoce, a chance de cura é 100%. Graças a Deus. Mas, enquanto isso, vamos adorar e lembrar disso, que nós temos lugares de sonho, nós podemos sonhar, nós podemos acreditar. Música com a Sheila Bial. Por favor. Que maravilha. Vamos adorar. Música com a Sheila Bial. Qual o lugar dos sonhos, o que fazer com eles? Quanto tempo pode demorar? E diz que as minhas lágrimas durarão uma noite e que a alegria logo a mim virá. Às vezes dá vontade de abandoná-los, enterrá-los em algum lugar. Mas eu vejo que o teu tempo é o melhor lugar onde vou guardar. Espero um tempo, apenas espero, em silêncio, deixo a lágrima rolar, porque ainda dura a noite. Quando amanhã virá, eleva os meus olhos para os montes, porque sei virar o meu socorro. Eleva os meus olhos para o meu socorro. Música com a Sheila Bial. Confio em ti, confio em ti. Confio em ti, confio em ti. Existe um lugar dos sonhos. É muito bom poder sonhar os sonhos de Deus. As vezes dá vontade de abandoná-los, enterrá-los em algum lugar. Mas eu vejo que o teu tempo é o melhor lugar onde vou guardar. Espero um tempo, apenas espero, em silêncio, deixo a lágrima rolar. Porque ainda dura a noite, quando amanhã virar. E agora virá lá, algum exemplo, primeiro FM do meu socorro. Para amanhã, c músico. O Teco é o melhor sentido, porque sei virar o meu socorro. E levo os meus olhos para Ti Senhor, confio em Ti Confio em Ti Oh, eu espero, eu confio E levo os meus olhos para Ti Senhor, confio em Ti Confio em Ti Agora estamos aqui já na cozinha. Curiosa, né? Acho que todo mundo ficou um pouquinho curioso. Como é essas trufas, Ana, que você vai fazer hoje? Vamos montar? Vamos começar? Vamos. Tem alguma história, alguma coisa? Sim. Essas trufas, elas são funcionais. Então, elas são super saudáveis. Os ingredientes que eu escolhi para estar produzindo essas trufas, acho que tem tudo a ver com o nosso tema. Então, são trufas que não vai ao fogo. Então, elas estão os ingredientes aqui em natura. São castanhas, frutas secas. É super acessível. Acho que dá para todo mundo estar fazendo em casa. E a gente vai estar fazendo dois sabores. Eu escolhi aqui para a gente fazer ameixa com castanhas e cacau e damasco com amêndoas e coco. Vamos passar então os ingredientes? Vamos. Tem os ingredientes para a gente? É rico em fibra, né? Super rico em fibra, proteínas. Então, a gente tem a primeira receita que vai ser de ameixa com castanhas e chocolate. Que vai ser uma xícara de ameixa seca sem caroço. Meia xícara de castanha do Brasil ou castanha do Pará. Três colheres de chocolate em pó, cacau em pó. De preferência, sem açúcar. Então, a gente tem bastante açúcar já na ameixa. A gente não precisa estar usando chocolate com açúcar. Uma colher de óleo de coco e uma colher de mel. Essa é a nossa primeira receita. A castanha do Pará é só um exemplo, mas a gente pode estar fazendo com qualquer outra amêndoa, qualquer outra castanha. Também daria super certo. A nossa proposta aqui é de estar trazendo essa proteína, que eu acho muito importante para a regeneração celular. Tem óleos saudáveis, né? Super óleos saudáveis. Muito bom para o coração. Então, para quem tem colesterol alto, pode comer sem medo. Normalmente, assim, picadinho. Normalmente, assim, picadinho, né? A gente está picando aqui na faca, mas a gente pode estar utilizando processador. Quem tem processador em casa, é super possível. Pode também estar triturando no liquidificador. A textura vai ficar um pouco diferente. No liquidificador vai ficar mais farinha e no processador eu considero o ponto mais ideal. Porque ele fica um pedacinho, então traz uma crocância, mas ao mesmo tempo não vira uma farinha, tá? Mas a gente faz com o que a gente tem em casa. Olha, muito bem. Vamos misturar aqui as nossas castanhas. Lá no norte a gente tem essa castanha que ela parece um coco, de tão fresca. Super fresca, né? Porque aqui ela já chega mais seca. Mas lá tem a fresquinha que parece coco, gente. Ela é doce, ela é uma delícia. Meio úmida. Mas assim também é muito boa. É. A gente poderia estar usando aqui a macadâmia, a gente poderia estar usando o amendoim. O avelã. O avelã. Qualquer dessas castanhas daria super certo. Então as ameixas. As ameixas também, elas são ótimas para regular o intestino. Então a gente poderia estar usando as tâmaras, por exemplo, né? Que são também super nutritivas. Então, e são super alimentos, né? Elas já tem uma textura de massa, né? É. Para fazer trufa. Elas já tem uma textura legal. É. Essa textura, eu consegui ela macerando. Tá? Você foi amassando? Foi. Fui picando na faca e agora a gente vai misturar. O chocolate em pó. É. Isso é muito bom. A gente poder fazer algum doce que dá aquele prazer, mas só que ele não leva açúcar. Então é muito saudável. A gente come sem culpa. Não pode comer muito, né? Mas come sem culpa. O óleo de coco. O óleo de coco. Hoje ele já é encontrado até em supermercado, né? Não é tão difícil de achar. É, mas acessível. O óleo de coco é mais fácil de achar. E ele dá um sabor também. Dá um sabor muito agradável e é uma gordura boa, né? Eu acho que a gordura tem que ser considerada muito importante na nossa dieta, né? Porque a gordura, ela ajuda a absorção dos nutrientes. É, a umidificar, né? O nosso intestino, então... Lubrifica, né? Lubrifica. Eu acho muito importante a gente sempre considerar as gorduras. Hoje em dia a gente acaba fazendo muitas dietas... Exagera, né? E acaba exagerando, tirando todas as gorduras. Então, gordura boa é importante a gente considerar como óleo de coco, tá? É, colocamos todos os ingredientes aqui e agora a gente vai misturar. Vamos misturar todos esses ingredientes. Pra quem tem processador em casa, pode estar fazendo isso, exatamente isso, só que em vez de colocar no bowl, a gente coloca todos os ingredientes no processador. Já tá com uma cara gostosa, né? Tipo assim que chama a gente, dá vontade de meter o dedo. No liquidificador, provavelmente não daria certo, porque travaria a lâmina, tá? É, porque ele é seco um pouquinho mais seco. Porque ele é um pouquinho mais seco. Então, é como fazer um bolo. É como fazer um pão. A gente vai misturar todos os ingredientes muito bem misturados. O próprio calor da tua mão ajuda, né? Nesse... É. Quem já fez brigadeiro? Então, a gente tá mais ou menos no ponto já do brigadeiro aqui. A gente vai misturar e depois bolar essa trufa, fazendo as bolinhas. Tá? Parece que fica uma delícia. Eu tô curiosa pra provar. É. Não tem nenhuma ainda aqui, gente. A gente vai provar essa daí. Já, já vai ficar pronta. E eu pensei também em trazer as trufas, porque todos os ingredientes, eles são altamente saudáveis e altamente nutritivos. É considerado um super alimento. Então, a gente pode ter sempre à mão essa trufa, comer entre as refeições, né? Então, é uma bomba de energia, eu brinco, né? Você comer uma trufa dessa, dá uma super energia, porque a gente tem cacau, né? Deixa a pessoa acordada, desperta, porque o cacau, ele tem a cafeína. Então, eu recomendo muito. E ir pra festa de aniversário, eu acho que a gente pode considerar muito, né? Casamento. Então, é uma alternativa saudável pra aquele docinho que a gente... Hoje já dá até pra presentear, né? Já dá até pra presentear. Compre uma caixinha bonita, faz, e ainda leva a pessoa, estimula a pessoa a viver uma vida melhor. Você disse que ama ela, né? Olha aqui, pra sua saúde. E hoje, realmente, é o tema Saúde da Mulher. Estamos falando sobre a prevenção do câncer de mama. Nós estamos no mês de outubro, mês que a gente tem esse despertamento. Na verdade, o ano inteiro é ano de se cuidar, o ano inteiro é ano de tratar, de ir ao médico, de prevenir. Mas, em outubro, a gente tem essa ênfase. Então, não esqueça de compartilhar com a tua amiga. A gente, um dos símbolos da campanha é um lacinho rosa. Você coloca aqui, inclusive, a nossa esteticista... Não é esteticista? Sim, também. Esteticista? Ela está com uma camiseta que tem, envolvendo um bonequinho com o lacinho, né? Com o lacinho rosa. Então, às vezes, você pode sair na rua e colocar uma camisa, colocar um lacinho, e você já leva essa mensagem, né? Eu acho que é importante a gente levar a conscientização e entender que nós somos papéis fundamentais para influenciar e inspirar umas às outras. Mas não deixe de fazer também a sua prevenção. Agora já está fazendo os formatos, né? Isso. Agora já estou bolando. E essa é a nossa trufa. Está uma sugestão de tamanho. Está um tamanho bom. E depois a gente vai passar ela no cacau. Mas existem outras sugestões. A gente pode usar a própria farinha da castanha para estar bolando. Isso também fica lindo. O cacau fica lindo. Então, só algumas sugestões. Tá? Vamos para a próxima? Vamos para a próxima. Depois eu... Vamos ler então quais são os ingredientes do segundo. Enquanto ela lava a mão, eu vou ajudar aqui. Na trufa de damasco com amêndoas e coco, leva uma xícara de damasco, meia xícara de amêndoas, uma colher de sopa de coco ralado, uma colher de sopa de óleo de coco, como também levou na primeira trufa, também levou o óleo de coco. Então, é basicamente a mesma coisa, né? Você vai misturar os ingredientes. Exatamente. É basicamente a mesma lógica, né? O que eu percebo é que o damasco é um pouquinho mais seco, né? O damasco, é. A gente pode também estar hidratando esse damasco no suco de laranja, para quem quer dar esse gostinho mais cítrico, também é uma sugestão da gente hidratar esse damasco. Ainda dá mais sabor, né? Ainda dá mais sabor. Então, mais ou menos assim que eu fiz. Picar esse damasco bem picadinho. A fruta, essa fruta é legal porque você pode levar numa sacolinha, em qualquer lugar, né? Tanto ameixa quanto damasco, como opção. Até passas, né? As minhas crianças e meus filhos, eles gostam tanto de passas, que eles ficam até pedindo. Então, assim, às vezes a gente não oferece para o filho ou a gente não experimenta uma alternativa e acaba ficando nas mesmas coisas. Comendo alguma coisa de pacote e é bacana a gente se prevenir e levar para onde a gente for. Alguma coisa, inclusive as nossas trufas. Isso. Luana, você pode fazer essa trufa para os seus filhos, por exemplo. As crianças podem estar comendo, porque não tem açúcar. Não tem açúcar, o refinado. E por ser algo redondinho, chama a atenção e aí ela experimenta. Ela vai se acostumando com o sabor e aí fica mais fácil de introduzir no dia a dia. Sem dúvida. E pode colocar as passas claras aqui. A gente pode, a gente está usando aqui uma xícara de damasco, mas poderia ser meia xícara de damasco, meia xícara de uva passa clara. Aham, entendi. Tranquilamente. Então, a gente tem o damasco, aqui as amêndoas. Eu fiz no liquidificador para vocês verem como fica. Olha só a farinha. Muito mais refinado, tá? Então, fica a critério de cada um ver o que gosta mais. A gente não gosta de crocância. Tem gente que não gosta de crocância. Bate a farinha, faz a farinha no liquidificador dessa castanha, não tem problema nenhum. Tá? Para quem gosta da crocância, que é o meu caso, eu prefiro com os pedacinhos. Então, você pica na faca mesmo. O coco. O coco ralado. Sem açúcar também, que normalmente o pacotinho no supermercado, às vezes, acontece de ter açúcar. Então, sempre ler o rótulo, né? E comprar o in natura. É isso aqui, já vai ter um pouquinho de gosto mais forte do coco, né? Mais forte do coco. E eu quero esse sabor de coco, porque eu acho que combina muito com o damasco. Mas quem quiser, quem não gostar de coco, não precisa colocar o coco ralado. Só colocar as amêndoas e o damasco, não precisa do coco, tá? Essa gordura aqui, ó, do coco, eu posso substituir também por outra? É possível substituir. Ou não colocar, por exemplo. Entendi. Você tem a opção de não colocar. Mas eu quero trazer essa oleosidade do coco. Porque faz bem como a gente falou, né? Se você vai usar mel, por exemplo, se você prefere mais doce, vai usar uma colher de mel, não vai precisar do óleo. Tem que ter alguma coisa pra dar mais liga. É, pra dar mais liga. Então, você pode substituir, por exemplo, pela gordura de palma, essa gordura do óleo de coco. Mas é que o óleo de coco é um alimento riquíssimo. Eu acho que o coco é um fruto que ele precisa estar muito presente na nossa alimentação. Ou a polpa, ou o ralado, ou o óleo de coco. Então, eu procuro usar bastante. Entendi. É muito bom. Então, agora, só a gente mão na massa novamente. E misturar bem misturadinho. Ó, vai sovando. Daqui a pouquinho, então, eu volto contigo. Aí, depois de dar liga, né? Faz as bolinhas e a gente vai misturar pra decorar esse no... No coco. No coco mesmo. Isso, no coco flocado. Já estamos na maior expectativa. Vou voltar aqui pra sala pra gente conversar um pouquinho sobre o nosso tema de hoje, que é a saúde da mulher, prevenção do câncer de mama. Estamos falando da campanha do outubro rosa. E aí? Como a gente já falou um pouquinho do diagnóstico, né? Que esse período deve ser de... Prevenção. Diagnóstico. É o período diagnóstico. Na verdade, eu tenho que ir e fazer essa rotina de exame. São exames de rastreamento, né? Que dependendo da história... Uma vez ao ano. Uma vez ao ano, anualmente, né? O ideal, mamografia. E assim, de acordo com a história familiar, né? Quanto maior o risco, mais precoce deve ser esse rastreamento. A gente sabe o porquê do câncer de mama? Existem alguns fatores de risco, né? São os fatores comportamentais, genéticos. Dentre os fatores genéticos, né? Existem a mutação de dois genes muito conhecidos. É o BRCA1 e o BRCA2, né? Dentre os fatores comportamentais vem a obesidade, né? O tabagismo, que vem sendo muito estudado, a falta de atividade física. E assim, dentre os comportamentais, né? Vem o... Dentre os fatores comportamentais estão... Alimentação. Alimentação, uso de anticoncepcionais também a gente pode levar em consideração, né? A exposição ao estrogênio ao longo da vida é o que é o maior, o principal fator de risco. Então, eu posso contribuir para diminuir o meu risco. Isso, isso. A menarca precoce, né? Menstruar muito cedo e a menopausa tardia expõe a mulher mais tempo ao estrogênio. Então, isso deve também levar... Exatamente. ...uma observação para quem está vivendo nessa fase, o ginecologista, acompanhando o ginecologista, ele vai, né, já preparando a pessoa para realmente existir essa prevenção. Bom, o assunto é muito importante, é muito... É um alerta para todas nós, mulheres. Graças a Deus que esse assunto não é novidade, né? Não. Muitas de nós já ouvimos, já ouvimos de novo. Todos os anos existe a campanha. Mas eu queria deixar um versículo para vocês e já já a gente volta. Olha só. Salmos 73, versículo 26, diz assim, O meu corpo e o meu coração poderão fraquejar, mas Deus é a minha força, é a força do meu coração. Voltamos já. Deus abençoe. Como eu falei, que o Senhor seja a tua força nos momentos de aflições e também nos momentos de alegria. Porque eu também acredito que a gente está aqui conversando sobre esse tema, saúde da mulher, alegremente, sabendo que há esperança, que há saúde, que a gente pode contribuir para a nossa saúde seguir muitos e muitos anos em paz. Eu queria saber sobre o tratamento. Eu diagnostiquei. Então. Qual é o tratamento para esse... Para o câncer? O tratamento depende muito do tipo histológico, né? Quanto mais precoce, mais curativo é o tratamento. No caso do carcinoma in situ, 100% de cura é garantido na retirada desse tumor. Agora, quanto mais avançado, mais invasivo, mais agressivo é o tratamento, que envolve quimioterapia, radioterapia e cirurgias mutilantes. É isso aí. Exatamente. Daí o nosso apoio multiprofissional, no caso da psicologia, que ajuda muito também nas recidivas, né? A mulher, ela queixa de perda de peso, de adinamia e isso tudo o psicólogo pode detectar e sinalizar o próprio médico, né? Então o tratamento depende do tipo de câncer. Eu acho também interessante falar que nem todo nódulo é câncer, né? Exatamente. É maligno. Eu conheço várias amigas minhas, várias pessoas que têm, elas acompanham, né, esse nódulo, mas ele não é. Inclusive existe uma opção, né, para fazer... É, o diagnóstico é histopatológico, né? Análise das células locais. A minha irmã passou por isso e eu lembro que ela ficou muito aflita. E aí eu queria falar contigo sobre esse assunto, né, Joyce? Que não é fácil. A partir do momento que a pessoa recebe uma notícia, parece que uma bomba. Uau! E a vida mudou. Como é que faz para essa pessoa estabilizar, para ela entender que ela pode ficar tranquila? Como são as pessoas que recebem o diagnóstico e chegam contigo? Como é que está essa mulher? É, assim, a gente, nesse primeiro momento, quando essa paciente vem, né, para a psicologia, o psicólogo, ele tem que entender, né, essa paciente numa totalidade, né, porque toda a parte biológica, né, nesse momento está sendo afetada, a parte psicológica, a parte social, a parte espiritual, né, então... Porque existem muitas mudanças, né? Por exemplo, acho que a do seio, às vezes é a menos perceptível, mas tem a questão do cabelo que cai por causa do tratamento da quimioterapia, sobrancelha, ela pode ficar mais inchada, é a questão das manchas na pele também que aparecem, o ressecamento, né, então tudo isso... Perda de peso... Perda de peso ou ganho, né, então isso tudo mexe muito, né, com a mulher, então a questão dessa notícia, é, mexe com a questão desse aspecto e mexe com a identidade, porque, né, a questão do feminino, né, que fica muito... Exato, né, a moldura da mulher, existe todo o cuidado, eu conheci uma amiga que ela é muito querida, ela não teve câncer de mama, mas ela teve um câncer, eu acho que foi numa glândula, é, e é, talvez, não lembro se era, acho que era tireoide, e ela, graças a Deus, fez o diagnóstico precoce, fez o tratamento, está curada, mas ela tinha um cuidado com o cabelo, que ela era muito, assim, sabe, o cabelo dela, era tudo, e aí ela perdeu o cabelo, né, foi devagar, ela foi cortando, é, um pouquinho, cortando, até que o momento que ela viu que não dava, e ela preferiu realmente, é, passar a máquina e admitir, né, essa situação, que não é fácil. Que é... Qual é, esse é o maior, essa é a maior dificuldade da mulher, é perder o cabelo? Sim, eu acho que a questão do cabelo e como ela se via anteriormente diante do espelho, e como ela está se vendo nesse momento, então, esse processo, né, de adoecimento, e até de um, de um, na verdade, de, da possibilidade, né, da morte, a questão do luto, né, porque a possibilidade da mutilação, né, então, tudo isso mexe muito, né, com a mulher, porque ela se, anteriormente ela se via de uma forma, e ali naquele momento, diante daquele diagnóstico, ela passa a se ver de outra, e então, esse processo é muito doloroso, então, é, 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 é muito, como ela falou, né, a questão da psicologia, junto com a medicina, e junto com outros profissionais também da saúde, fazendo essa, essa interligação, né, é, da terapia ocupacional, enfim, da enfermagem, de toda, de toda área, né, e é muito importante para que haja esse fortalecimento, e a família, né, porque a família, ela é a base, realmente, de tudo, né, nesse... Esse abraço, esse acolhimento, é, eu vejo que se quanto mais você estuda, mais você pesquisa, a gente tem a internet, a gente tem profissionais, amigas para conversar, para dialogar, entender, é, que ele tem cura, que você pode passar por essa situação de forma tranquila, né, sim, é, mas eu, mas eu também vejo que existem muitas mulheres fracas, que dramatizam muito, e por isso, e por isso, é, o, o drama também, ele causa doença, porque eu já ouvi falar, quando a pessoa tem fé, quando a pessoa, ela acredita que vai vencer, quando a pessoa, né, vê, tem uma visão de vitória, ela tem paz, e os hormônios dela agem de maneira diferente. Agora, se ela está com medo, se ela está aflita, se ela está triste, se ela está angustiada... E a negação também faz parte, né, do diagnóstico do câncer, muitas pacientes chegam ao ambulatório e negando a doença, elas vão falar de qualquer outro assunto, ah, porque eu vim porque eu queria emagrecer, eu queria que você pedisse uns hormônios, uns exames para mim, mas ela não vai direto ao ponto da doença, então é a negação, e isso retarda muito o tratamento e só atrapalha, né, só atrapalha. Só atrapalha. A gente falou da extração da mama, falamos que em alguns momentos dá para fazer uma reconstrução, né, dessa mama. Que hoje é junto com a cirurgia de mastectomia. Aham, e aqui, deixa eu ver aqui, a Juliana, ela trouxe alguns vídeos e vai falar um pouquinho para a gente sobre isso. É um projeto, poucas mulheres, às vezes, não estão cientes, né, depois que elas fazem a mastectomia e tem a reconstrução mamária, algumas podem perder um pedaço da areola dela, do mamilo também, ou por completo, dependendo de como foi a retirada, né, às vezes tem um quadrante só ou retira ela toda. Ela faz essa reparação da mama, reconstrução. Então, a gente dá um período de seis meses após essa cirurgia, né, um tempo. Juliana, você trouxe um vídeo para a gente, né? Trouxe, trouxe um vídeo para mostrar como é que é o trabalho. Vamos ver, dá uma olhadinha e daqui a pouquinho, então, você continua falando. Tá, ok. A gente está vendo, então, o vídeo. Olha a diferença, né, que fica. Um seio para o outro. Essa reconstrução é procurada por estética, mas para a mulher, né? Sim. Para ela se sentir bem, para ela se ver nos pelos. Sentir bem, a autoestima dela, ela precisa disso, ela precisa recomeçar. E, além de tudo, claro, como tem a perda do cabelo na tratamento. Também, aí a gente faz a reconstrução também da parte da sobrancelha. A sobrancelha que expressa, né? A nossa sobrancelha expressa muito do que a gente está pensando. Olha ali. A moça fala, ela se vendo tão feliz. Feliz, é. Como, é, parece algo, assim, simples. É muito gratificante mesmo, né? Mas é um trabalho muito gratificante para a mulher. E sair da cirurgia com a mama reconstruída é algo, assim, que faz uma diferença enorme no psicológico dessa paciente. Sim. E a reconstrução também, mamilar. É, é o que ela falou a respeito da identidade. Você recuperar a sua identidade. A gente procura chegar ao tom quase que igual do outro mamilo, quando só foi uma. Ou um tom bem próximo da pele dela, para ela se sentir bem mesmo, sabe? E esse desenho é fixo? Sim. A micropigmentação, ela não é como é uma tatuagem. Ela dura um tempo menor, porque ela é feita superficialmente. Então, não tem dor. É super tranquilo. A gente usa uma mistura. Até porque é uma área bem sensível. É, é uma área sensível, onde ela já, ela tem uma sensibilidade até ao psicológico ali, né? É, um trauma, né? Para a mulher, o seio é uma coisa importante. A gente sabe disso. Mas é super tranquilo. É um procedimento que leva aí uma hora, no máximo duas. Então, é muito tranquilo e o resultado é sempre muito satisfatório. Eu estou vendo a sua camisa. Ação Solidar. Pois é, porque... Solidária, tudo rosa. Dia 25, a gente vai estar aqui no Hospital da Unigran Rio. E a gente vai estar fazendo esse procedimento gratuitamente para algumas mulheres que estão se cadastrando. A gente vai fazer uma triagem dia 18. Esse cadastro é feito hoje? Oi? Esse cadastro está sendo feito hoje? Então, eu dei os telefones para passar da clínica. É só elas entrarem em contato. Aparecendo no VT. Isso. E dia 18, a gente vai estar fazendo a triagem. E dia 25, ali no Hospital da Unigran Rio, aqui na Barra. Que legal. E aí, a gente vai estar fazendo gratuitamente para que elas possam estar se recuperando. Deus te abençoe nesse projeto. Parabéns. Sheila, você tem alguma experiência, alguma amiga que passou por alguma situação? Isso aconteceu perto de ti? De ter retirado as mamas, não. Mas eu tenho uma discípula que ela tem os nódulos. Ela já fez o tratamento. E aí, os nódulos voltaram novamente. Ou seja, mas ela mantém contato direto mesmo com essa prevenção, com esse cuidado. Quando aconteceu, ela não precisou fazer o corte, a retirada, mas ela extraiu de outra forma. E a amamentação ajudou muito a tirar alguns nódulos que ainda permaneceram. Isso que eu ia fazer até essa pergunta. A amamentação, ela ajuda? Como é que é? É um fator protetor. Porque, sinceramente, eu não tinha ouvido falar que a amamentação influenciava a viagem. É um fator protetor contra o câncer de mama. Quanto maior o seu tempo de amamentação durante a vida, menor o risco de ter câncer de mama. Interessante. Muitas mulheres deixam de amamentar por uma simples estética. Ela acha que a mama vai ficar feia. E aí, deixa de estar prevenindo o câncer de mama. A gente soube de uma mulher famosa de Hollywood que ela soube de um diagnóstico genético que talvez ela tivesse possibilidades de desenvolver o câncer de mama. E aí, ela retirou, colocou prótese e anunciou para o mundo inteiro que tinha feito isso. Porque ela podia ter feito quietinha, sem falar para ninguém, que às vezes, quantas pessoas fazem? Mas eu achei muito bacana e corajoso dela dizer. Esse rumo que a gente está, essa direção que a gente vai tomar, o que você pensa a respeito? Eu acho que atitudes radicais como essa, a retirada... Inclusive, ela tirou o útero também. É, é. Eu não sou tão radical assim, não. Eu acho que o rastreamento, a prevenção, o diagnóstico precoce é o caminho. Não um radicalismo generalizado. Eu acho que isso agride muito o corpo. Não é dessa forma. Por mais que nós tenhamos um fator de risco acentuado, extrair um órgão é um ato radical demais. E eu não concordo com isso. Eu acho que a prevenção é o caminho. Se eu estivesse, de repente, sempre fazendo aquela rotina de se prevenir, aí se diagnosticasse, né? Uma série de fatores. Fator de risco, não é certeza. Entendeu? Então, assim... Ela criou um alarde também, né? Até porque ela tem uma presença muito forte mundial. Não, muitas mulheres chegavam no ambulatório dizendo que queriam, porque já teve câncer na família. Em uma mama. Já tinha sido mãe, já tinha amamentado, já tinha vivido tudo isso e queria retirar. Tinha outra mama, doutora. E até em relação à estética, às vezes, comentando da pigmentação, né? A mama reconstruída fica tão bonita que algumas pedem, ah, doutora, tira outra para ficar igual. Fica melhor que a minha. E sobre prótese, como é feito esse diagnóstico? A pessoa, a mulher tem prótese... Da mesma maneira. Existe como mamografia também? Mamografia e ultrassom de mama, os dois. Da mesma forma, assim, e dependendo do fator de risco, quanto maior o fator de risco, mais precoce deve ser feito o rastreamento. Entendeu? A grande, assim, a exposição ao estrogênio é o grande vilão do câncer de mama, é o grande fator de risco. Quanto maior o número de anos expostos, né? Que nós somos expostos ao estrogênio... O que que me expõe ao estrogênio? O que que expõe a menarca precoce? No momento que a gente fica menstruada, né? Fica mocinha, né? Esse hormônio, ele começa a aumentar no nosso organismo. Naturalmente. Exatamente. E no momento da menopausa, ele diminui abruptamente. Daí os sintomas de fogacho, depressão, ressecamento de pele, devido ao hipoestrogenismo. Então, esse hormônio que é o grande vilão, mas a gente precisa de estrogênio durante a nossa vida reprodutiva, né? Ao mesmo tempo, assim, o uso de anticoncepcionais hormonais, a terapia de reposição hormonal, né? Tem estrogênio, então, se torna um fator de risco. Como eu posso contribuir, então? Além de amamentar, que a gente já soube, né? Muito bom amamentar. Além do prazer de estar ali com o teu filho, né? Você sabe que você está vivendo... Como é interessante, como é complexo, né? Não é uma coisa só, ah, estou amamentando meu filho. Não, estou vivendo, levando saúde, sendo saudável por conta disso. Deus é maravilhoso. A gente vê a perfeição de Deus. Mas o que mais eu posso contribuir para evitar, não somente o câncer de mama, né? Mas quando a gente busca evitar, a gente também cuida do corpo inteiro. Entendi. São os nossos fatores comportamentais. A obesidade é um grande fator de risco, porque aumenta o estrogênio também no organismo. O tabagismo é um fator de risco. Então, assim, atividade física, né? Uma alimentação adequada e buscar hábitos adequados, né? Não fumar, não beber. O álcool também expõe, aumenta o risco de câncer. E mais do que nunca, a gente tem... Tudo isso é muito perto da gente. Essas informações, né? São muito perto da gente. Estava comentando com elas que eu recebi pelo WhatsApp um vídeo falando sobre refrigerante. E a gente recebe um, recebe outro, recebe outro, que a gente começa a ficar assim, meu Deus! É, e inclusive... O que que eu faço? Totalmente cancerígena, né? É, tentar ter a alimentação mais natural possível. É, claro, mantendo um equilíbrio, né? Sem neuroses, assim. Mas tudo de forma equilibrada é que garante a nossa saúde hoje. Eu percebi também que muitas mulheres, quando estão passando por essa fase, perdem o cabelo, elas começam a ficar mais quietinhas, muitas ficam em casa, não querem sair. Deprimidas. Como é que você... Como é que, de repente, a gente pode dar algumas dicas pra ela elevar essa estima e... É... Pensar diferente, né? É, pensar diferente. Eu até vi uma reportagem, um artigo falando sobre essa questão da tristeza, né? Que vai culminar, possivelmente, numa depressão, né? Essa exclusão do social. Então, é importante que, nesse momento, a família traga esse apoio pra que essa mulher venha a participar de grupos, inclusive, que existem, né? De mulheres que estão acometidas do mesmo diagnóstico, da mesma doença. Que já venceram. E que já venceram ou que estão passando pelo processo. Então, esses grupos, né, funcionam como um fator fortalecedor, né, dessa... Dessa parte emocional, né? Que é muito afetada. E também tem a questão de continuar a rotina, né? Eu não posso parar. É muito importante. Tem que continuar vivendo. Sim, sim. Tem que continuar indo à igreja, saindo pra jantar, né? E a gente vê também todas as mulheres lindas usando aqueles lenços, um mais colorido que o outro. Então, aprender a viver cada fase. O psicólogo, na verdade, ele entra também muito nessa questão, né? De orientar sobre essa questão e buscar, na verdade, né? Dentro dessa terapia, ou em grupo, ou individual, essa questão do desejo pela vida. Então, trabalhar muito essa questão junto dessa paciente, né? De entender quanto ela tem desejo pela vida. Eu acho tão interessante a música que ela cantou pra gente, que falando sobre sonhos, né? Falou sobre sonhos. E eu acho que é uma das coisas que é isso que você falou. Parece que o diagnóstico nos leva... Parece que a gente vai morrer. Mas a gente precisa sonhar. Acreditar. Daqui a pouquinho, a gente volta com mais louvor pra você sonhar, pra você acreditar, pra você ter força. Não sai daí, não. Eu quero começar esse bloco falando de um versículo que eu acho, assim, um dos mais lindos da Bíblia, que está em Isaías 53, 4, que diz assim, Ele levou sobre si as nossas enfermidades. Hoje nós estamos falando sobre saúde da mulher. Eu queria colocar o seu coração diante do Senhor Jesus. Ele levou sobre si as nossas dores, as nossas enfermidades. Ele foi cartigado por mim e por você pra nos dar o quê? A paz, a certeza da vitória. Então, muitas vezes, você pode estar aí na sua casa, aflita, preocupada com uma amiga que pode estar passando por essa situação, por outra pessoa. Mas eu quero te convidar a crer no Senhor Jesus e levar os teus olhos e confiar no Senhor. Eu quero agradecer a vocês por essa participação. O programa, como a gente comentou, passou tão rápido. Eu quero convidar pra gente ir lá na cozinha, pra gente ver as nossas trufas, degustar dessas trufas e mostrar pro pessoal de casa como ficou. Uau, fica lindo. Olha só. Essa aqui é de damasco com coco. E essa é ameixa com castanho e cacau. Que delícia. Nós vamos experimentar. E eu quero deixar um recadinho pra você, que está aí em casa, pra sempre, às 15h30, ligado à televisão. Já deixa no teu celular o despertador. Eu já coloco no celular. Quando eu gosto de um programa, eu já coloco no celular. Deixa no celular o despertador e compartilha com as amigas que, na Boas Novas, existe um programa para mulheres que fala sobre assuntos muito importantes, que vai contribuir pra sua vida, pra transformar os nossos corações, nos fortalecer com receitas preciosas, com mulheres abençoadas. Muito obrigada pela presença de cada uma de vocês. Da Andy Martins, da Joyce e também da Juliana. A Ana, que fez aqui essas trufas deliciosas. E a Sheila, que vai cantar pra gente. Vamos adorar o Senhor com a música. A morte vira vida. E a morte vira vida na sua vida. Amém. Não deixa que diagnósticos, né? Me assuste. Mas tenha esperança e acredite que tudo vá bem. Vamos adorar o Senhor. Olha pra dentro de mim, Jesus Há caminhos no meu coração Que parecem ser perfeitos Na verdade estão sujeitos Se tornarem morte no final Entra no meu coração, Jesus E assomne o primeiro lugar Me envolva nos teus planos Faça-me viver teus sonhos És vida que não morrerá Por mais que eu seja perseguido Por mais que eu venha ser fluido Não abro mão Não abro mão Te alcançar Um lugar mais alto contigo Por mais que não me reconheçam Como teu servo Teu escolhido Não abro mão Não abro mão Não abro mão Te alcançar Não abro mão Te alcançar Entra no meu coração, Jesus E assomne o primeiro lugar Me envolva nos teus planos Faça-me viver teus sonhos És vida que não morrerá És vida que não morrerá Entra no meu coração, Jesus Entra no meu coração, Jesus E assomne o primeiro lugar Me envolva nos teus planos Faça-me viver teus sonhos